Esse cidadão que ele é responsável por vários furtos, suspeito por vários furtos na cidade, ele foi apresentado aqui na delegacia na sexta-feira por descumprir medida protetiva de urgência. A mulher dele, a esposa dele, pediu medida protetiva contra ele no início do mês, pedindo para que ele se afastasse do lar e o judiciário daqui da cidade deferiu as medidas. E ele ficou proibido de se aproximar dela e foi afastado do lar. Só que ele sempre fica procurando, segundo o depoimento dela na delegacia, ele não conforma com essa decisão e ele sempre procura ela. Inclusive com vários objetos de furto da cidade, pedindo para que ela guarde esses objetos. E ela se negando a guardar os objetos de furto, ele fica nervoso, violento e parte para cima dela. Nessa sexta-feira foi isso que ocorreu. Ele foi na casa dela, invadiu a residência, ameaçou ela, ameaçou de morte, quebrou objetos dentro da residência, ofendeu ela verbalmente. E a polícia militar conseguiu prender o flagrante. Ele veio para a delegacia. A vítima, ela relatou aqui na delegacia vários furtos que ela tem conhecimento que esse cidadão praticou. Três furtos no restaurante rodoviária e no CTG local. E diversos outros furtos aqui na região envolvendo esse mesmo suspeito. E claro, é importante a gente lembrar a população aqui de Alto Garças, né? Que tenha conhecimento de algum tipo de furto, está procurando a delegacia para estar contribuindo com esse trabalho de investigação. Sim. Quem teve a casa furtada, a residência furtada nesse mês de maio, provavelmente pode ser que seja o mesmo autor do crime. Então, portanto, nós pedimos para as pessoas virem até a delegacia, formalizar o boletim de ocorrência, para a gente apurar se esse furto foi ou não realizado pelo mesmo suspeito. Porque, como disse, ele já é uma figura conhecida na cidade, eu não posso dizer o nome, né? Por questões legais. Mas ele já é conhecido na cidade por realizar diversos furtos, né? Ele atualmente está residindo, mora na rua. E nós recebemos muitas reclamações dele aqui na delegacia. E dessa vez, como a mulher dele relatou o conhecimento desses furtos, inclusive que ele teria levado alguns dos objetos até a casa dela para guardar no local, mas ela não deixou, né? E ele procurou outro lugar. Então, nós vamos apurar todos esses furtos no mesmo procedimento para encaminhamento à justiça. E é sempre importante lembrar, né? Que tem um prazo, como a senhora mesmo disse, ele está preso, mas tem um prazo aí para as investigações acontecerem e a população procurar a delegacia para que ele continue preso ali por conta dos seus atos. A investigação do descumprimento de medida protetiva, nós temos o prazo de 10 dias para concluí-la, porque ele está preso em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva. Mas o juiz que deferiu a prisão dele, constou na decisão, né? Esses reiterados furtos dele, como fundamento de que a liberdade dele seria um risco à ordem pública. Então, aqui na delegacia, nós vamos juntar os procedimentos de furto, que a gente suspeita que seja ele, né? E vamos formalizar quem teve a residência furtada, com esse mesmo modo de operante, que procura a delegacia, e nós vamos encaminhar para a justiça. A prisão preventiva, ela não tem um prazo, mas o juiz tem que reavaliá-la a cada 90 dias. Então, quem puder vir à delegacia para a gente finalizar o procedimento o mais rápido possível, estaria ajudando, contribuindo com a justiça. Então, vamos lá.